Tuim, tuim, ocupado pela décima vez Tuim, telefone, não consigo falar Tuim, tuim, estou ouvindo há muito mais de um mês Tuim, já começa quando eu penso em discar Eu já estou desconfiado E ela deu meu telefone pra mim Tuim, tuim, e dizia que é BDT Esperei que tuim, me deitura e me matei de discar Tuim, tuim, importaram esta coisa que eu decorei Tuim, de minuto e não parei de discar E só vendo com que jeito Que dia pra eu ligar Tuim, tuim, não entendo mais nada Pra quem que eu fui topar Tuim, tuim, não me diga que agora atendeu Será que eu, eu consegui agora encontrar A moça atendeu, alô Alô